E aí, como vocês estão? Bom, estamos aqui em mais uma videoaula de teatro e hoje nós vamos continuar a nossa aula passada, que a Tia Maiara fez a leitura compartilhada, né? A gente fez uma leitura coletiva sobre o livro para o didático A Chubarada, isso mesmo. Então, eu quero que vocês vão lá, peguem o livrinho de vocês, vocês não estão com ele na mão, peguem também essa folhinha que tem dentro do livro. Ah, Tia Maiara, mas não veio no meu livro, não tem problema. Então, peguem um caderninho para a gente fazer a atividade e um lápis para a gente fazer a atividade de hoje. Combinado? Então, vai lá que eu aguardo vocês. E aí, turminha, já pegaram o livro de vocês? Já pegaram o material? Então, vamos lá, vamos começar, né? Então, a gente vai falar aqui, ó, sobre o livro A Chubarada, né? De Isabela e Angelina, lembra? É uma história bem legal de bichinhos que vivem lá no jardim, né? E aí, eles acham que começou uma chuva enorme, mas, na verdade, é a água da mangueira, que quem joga, deixa eu só lembrar, que quem joga é o seu vieira, olha aqui, ó, que ele sempre joga água lá no seu jardim para cuidar das flores e aí os insetos acabaram se molhando e achando que era uma chuva, uma chuva gigante, né? Então, bom, vamos lá. Agora, a gente vai fazer a atividade do que veio no livro, tá? Dentro do livro, que é dessa folhinha aqui. Então, logo, o Diniz está pedindo o nome do aluno, ano e o nome da escola, Colégio Terra Nova, certo? Então, a gente vai colocar o seu nome, né? O ano, que é primeiro ano e o nome da escola, Colégio Terra Nova, certo? Então, vamos lá. Eu vou falando algumas coisas para vocês, tá? Eu não vou dar resposta. Vocês vão fazendo, vão pausando o vídeo, vão fazendo atividade e aí, no final, eu vou deixar as respostas para vocês, tá bom? Mas, primeiro, façam. Façam porque vocês conseguem fazer e aí, depois, vocês confiram se a resposta de vocês está certa. Vamos lá, então? Primeira atividade. Escreva o nome dos bichinhos miúdos, né? Então, dos insetos miudinhos que vivem lá no jardim do seu vieira. Será que vocês lembram de todos? Então, vamos lá. Todos esses personagens aqui, todos esses bichinhos, eles fizeram parte da história, tá bom? Então, vocês podem fazer o seguinte, caso vocês não lembrem, vocês podem abrir o livro para conseguir lembrar, mas tenta fazer de primeira sem abrir o livro, tá bom? Tentar lembrar mesmo. Então, ó, a primeira está aqui, ó, pegando uma folhinha, um bichinho pequenininho, em cima de uma terra, areia ali, né? Quem será que é? A formiga. Muito bem. E esse aqui, gente, cheio de pintinhas pretas, quem será que é? Bom, aí o restante é vocês que vão escrever, tá bom? Então, a primeira eu já dei uma dica, que é a formiga. Então, vamos lá, tá bom? Então, embaixo, em cada linha, embaixo de cada animal, vocês vão colocar o nome de cada inseto, certo? Página 2. Página 2. Ah, é um exercício que eu adoro, ó, desenhe o seu bichinho, desenhe o seu bichinho miúdo preferido, tá? Então, de todos os bichinhos que aparecem na história, vocês vão desenhar o que vocês acharam mais lindo, né? Então, neste caso, peguem aí lápis de cor para vocês fazerem uma ilustração bem linda do desenho da história de vocês, certo? Certo? Três. Número três. Pinte da mesma cor os pingos com palavras com final igual. Siga o exemplo. Então, aqui a gente tem vários pingos de água, sabe? Representando a chuva, já que o livro chama chuvarada, né? Então, aqui, ó, já tem dois pintados de azul, ó. Dó e Toró. Então, a palavra Dó e Toró é parecida? Tem um final igual? Sim! Então, vou dar uma outra dica. Alto tem um final igual a chão? Alto tem um final igual a bola? Alto tem um final igual a vão? Alto tem um final igual a salto? Tem! Então, alto e salto eu vou pintar, tá? Mas aí, ó, a gente pinta de cor diferente. Alto e salto de cor diferente, certo? E aí, o restante é com vocês. Bem facinho, bem tranquilo de fazer essa atividade. Tá bom? Página três. Olha lá a página três. A página três está falando o seguinte. Complete com as palavras abaixo. Então, aqui, a gente tem, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis palavrinhas. Vamos ler? Temos a palavra acabar, vieira, parar, torneira, jardim e enfim. Então, a gente tem seis palavrinhas. E logo aqui embaixo, a gente tem algumas frases para a gente completar. Então, aqui, ó, parece que o mundo vai... Vai o quê? Então, parece que o mundo vai enfim? Não. Parece que o mundo vai jardim? Não. Parece que o mundo vai torneira? Não. Parece que o mundo vai parar? Parar o mundo? Parece que o mundo vai vieira? Parece que o mundo vai acabar? Sim, tem essa frase lá, que é o que os insetos falam. Nossa, parece que o mundo vai acabar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever a palavra acabar aqui e aí, ó, eu vou fazer um risquinho em cima da palavra acabar, porque essa palavra eu já usei. Aí, agora, ó, eu só tenho mais um, dois, três, quatro, cinco palavrinhas para usar aqui, certo? Então, vamos lá. Parece que o mundo vai acabar. Já foi que aquela chuva não vai... Não vai o quê? Não vai vieira? Não vai parar? Hum, acho que sim. Parece que aquela chuva não vai torneira? Parece que aquela chuva não vai jardim? Ou parece que aquela chuva não vai enfim? Parece que o mundo vai acabar, que aquela chuva não vai parar. Ó, já falei dois para vocês, hein? Agora, o restante é com vocês. É só pensar um pouquinho. Se tiver alguma dúvida, abre o livro, que o livro lá vai ajudar vocês. Mas, lembrando que eu falei, tenta fazer sem o livro, combinado? Então, vamos lá. Número cinco. Adivinhe, depois ligue. Então, aqui, ó, a gente tem três balõezinhos de falas, tá? De falas de personagens. E aqui a gente tem três desenhos. Então, aqui a gente tem a joaninha, temos o caracol e temos a chuva, que são vários pingos, né? O que cada um falou, né? Então, aqui, ó. Levo a casa nas costas. Quem sou eu? Caio em pé e corro deitada. Quem sou eu? Caio em pé e corro deitada. Tem muitas pintinhas. Quem sou eu? Quem tem muitas pintinhas? A chuva? O caracol? Ou a joaninha? Ó, já dei uma dica, hein? Então, depois de vocês adivinharem cada uma, então a gente vai ligar, tá? Então, tem muitas pintinhas. Será que é a joaninha? Tá, eu pego e faço, e eu ligo. Posso usar uma régua, tá? Aí, eu vou fazer um risco. Porque aqui foi a joaninha que falou, tá bom? E aí, eu vou ligar depois no que os outros falaram. Certo? Então, façam aí. E aí, pessoal, como é uma videoaula, o que vocês podem ir fazendo? Vocês têm a oportunidade de ir parando o vídeo, tá? Então, vocês vão pausando, façam a atividade. Depois, dá um play de novo e aí volta na próxima. Certo? Vamos lá para a última página, página 4? Encontre e pinte as palavras abaixo. Siga o exemplo. Então, aqui é um caça-palavras, né? Eu adoro um caça-palavras. Um caça-palavras. Então, por exemplo, aqui a gente tem seis palavrinhas, só que uma já foi achada. Então, a gente vai ter que achar aqui no caça-palavras cinco palavrinhas. Então, qual que já foi achada? Chuva. Aqui, ó. Já está escrito chuva. Então, o que eu faço? Já que já foi achada, eu dou uma, ó. Ó. Eu dou uma riscadinha na palavra chuva. E aí, eu vou ter que achar as próximas. Então, eu vou ter que achar aqui no meio desse caça-palavras. A palavra toró, aguaceiro, temporal, tempestade e chuvarada. Chuvarada, tudo relacionado a chuva, certo? E, por último, desenhe um bichinho diferente para o jardim. Então, vocês vão desenhar um bichinho que não apareceu nessa história. Um bichinho que pode viver no jardim, mas que não apareceu nessa história, certo? Ah, não. Por último, não. Ainda tem o último. Escreva o nome desse bichinho. Então, vocês vão desenhar um bichinho diferente, tá? Pode ser algum bichinho que já existe, que não apareceu na história. Ou vocês podem inventar um bichinho. Então, vocês podem inventar e dar um nome para ele, certo? Então, é isso. Façam aí essa atividade. Pausem o vídeo. E agora, no final, vai aparecer as respostas dessa atividade aqui, tá bom? Então, é isso aí. Façam e confiram as respostas a seguir. Agora, pessoal, lembra que no final da atividade eu pedia para vocês desenharem um bichinho que não existe ou que existe, mas que não tem na história? Pois é. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse personagem que vocês desenharam no final e vocês vão colocar ele na história, né? É como se a história tivesse uma continuação. Então, o que eu quero que vocês façam? Aqui no livro, termina, ó, com o jardim, com todos os bichinhos, algum escondido para vocês descobrirem. Então, vocês vão colocar o personagem que vocês criaram aqui nesse jardim e vão dar uma continuação para a história, tá? E vão representar, vocês vão ser este animal. Mas como assim, Tia Mayara? Então, por exemplo, um bichinho que não estava aqui e que eu coloquei na história é um gafanhoto. Então, o meu, que é um gafanhoto, que ele não está por aqui, gafanhoto não está, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, se eu tinha gafanhoto. Peraí, deixa eu só procurar e confirmar. Ah, não, esse daqui é o grilo. Então, o gafanhoto que eu coloquei na história, ele ficou, ele caiu na lama depois daquela chuvarada, tá? Então, eu vou colocar essa história assim, que ele caiu na lama porque ele adora tocar o seu violino e o violino foi por água abaixo. E aí, ele foi tentar salvar o seu violino e, por mais que tudo secou, ele ficou entalado na lama. E aí, o gafanhoto, ele vai pedir ajuda, né? Ajuda para os bichinhos que estão ali no jardim, tirar ele dali, junto com o seu violino. E aí, os bichinhos pedem ajuda. Ai, 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 me ajuda, me ajuda. E aí, os bichinhos vêm, socorrem ele, ele consegue tirar o violino. E aí, no final, uma festa, ele toca agradecendo como forma de agradecimento e ali o jardim vira uma festa. Então, aí, ó, já fiz uma cena. Eu continuei uma parte que não tem o livro que eu inventei e aí só vai calpar eu encenar. Então, eu vou ter que imitar o gafanhoto, vou pedir ajuda, socorro, socorro. E aí, as pessoas vêm. Então, isso foi o final que eu inventei. Vocês vão criar o final de vocês. Então, vocês desenharam um outro bichinho e aí vocês vão fazer esse bichinho. Precisa a história ser igual que eu falei? Claro que não. Usem a imaginação de vocês, porque vocês são bons nisso, tá? Então, usem a imaginação, a criatividade, porque eu sei que vocês têm de sobra. E aí, depois que vocês criarem a história, né? A continuação da história do livro, vocês vão apresentar, vocês vão encenar como se vocês fossem esse personagem e vai apresentar para quem está ali na sua casa, tá bom? Então, se divirtam. Essa é a sugestão da aula de hoje da Tia Mayara. Espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui. Um super beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.